Entrevista com o lateral esquerdo Jean Victor, ele que retorna à equipe do Botafogo para o jogo contra o Guarani. Jean, primeira pergunta, como você viu a atuação do Botafogo diante da Inter de Limeira? E quais lições o clube pode tirar deste jogo para o sucesso contra o Guarani? Cara, são coisas que acontecem. Foi uma derrota que mexe com a gente, né? Então a gente tem que tirar aí as lições positivas. Eu procuro somente levar o positivo para frente, né? Que a gente tem que ir aí para os próximos jogos com a esperança, com aquilo que a gente está fazendo de bom nos jogos. Ninguém disse que ia ser fácil, foi um resultado atípico, mas a gente segue firme aí, convicto no trabalho. E se Deus quiser ir nos próximos jogos, conseguir os pontos necessários para a classificação. A segunda pergunta, Jean. O único jogo em que você não atuou, o Botafogo perdeu. É só coincidência ou o time sentiu tanto assim a sua ausência em Limeira? A gente tem jogadores de bastante qualidade. Acredito que foi uma mera coincidência. Infelizmente aconteceu a derrota, mas a gente tem que estar aí com a cabeça firme, com o pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Como eu disse, convicto, firme no trabalho, com as ideias que o professor passar para a gente, para a gente conseguir fazer o melhor aí nos próximos jogos. A terceira pergunta, qual foi a maior lição que vocês tiraram da derrota para a Inter de Limeira? E que agora precisam colocar em prática para buscar a reabilitação diante do Guarani? E na mesma pergunta, o Lucão do Break, vai merecer uma marcação especial e individual? Ou o Zago não faz esse tipo de pedido a vocês no sistema defensivo? A gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe muito forte e é como um todo, como foi a pergunta do Lucão. Acredito que tem bastante jogadores de qualidade, então a gente tem que ter atenção especial como um todo. A gente tem que saber dos nossos pontos fortes também e ir para cima, saber que todos os jogos serão difíceis. É o campeonato paulista que a gente está falando, o campeonato estadual mais difícil do país. Então a gente sabe que todo jogo vai ser uma pedreira, vai ser difícil. Mostra aí a classificação da nossa chave. Até a última rodada, nenhum time ainda tinha perdido. Então a gente vê a dificuldade que é. Então a gente tem que saber dos pontos positivos da nossa equipe, trabalhar ainda mais e minimizar os erros. A última pergunta, Jean, como o elenco tricolor está vendo o jogo contra o Guarani, pontuar será necessário para manter a tranquilidade? Sim, como todos os jogos é sempre importante pontuar. A gente fez jogos equilibrados, jogos bons, tanto que a gente foi lá dentro da Vila Belmiro, a gente ganhou de Santos. Então a gente sabe da dificuldade que é e é isso, é pontuar. A gente pontuando, a gente vai ali degrau a degrau e a gente está cada dia mais perto do nosso objetivo. Tchau, tchau.